Olá, estamos ao vivo com as principais notícias do dia. Redes sociais devem ser responsabilizadas por conteúdo postado em audiência pública hoje no Supremo Tribunal Federal para discutir o marco civil da internet, o ministro Alexandre de Moraes disse que o modelo atual está falido. O modelo é falido, o modelo atual, e não é no Brasil, é falido no mundo todo. Não é possível, eu repito sempre isso e vou continuar repetindo, não é possível continuarmos achando que as redes sociais são terra de ninguém, sem responsabilidade alguma. Eu fiz a analogia com alguém, presidente, com alguém que aluga um depósito, aluga um depósito para terceira pessoa. Obviamente, não pode ser responsabilizada por tudo que aquela pessoa faça no depósito. Mas, a partir do momento que ela tem total consciência que aquele depósito é usado, por exemplo, para contrabando, para tráfico de entorpecentes, para sequestro, para prender pessoas sequestradas, não é o dono desse depósito, não pode ficar renovando o aluguel fingindo que nada ocorreu. É algo muito simples. É a mesma coisa em relação às redes sociais, às big techs. Se você sabe que está ocorrendo algo errado, deve uma providência ser tomada. Dilma Rousseff assumiu hoje a presidência do Banco do BRICS. Pela manhã, Dilma conheceu as instalações da sede do banco em Xangai, na China, e depois participou da primeira reunião como presidenta da instituição. Dilma Rousseff fica à frente do banco até 2025. Tacla Duran é encaminhado ao Programa Federal de Proteção às Testemunhas depois de confirmar em depoimento à Justiça tentativa de extorsão pelo ex-promotor Deltan Dallagnol e pelo ex-juiz Sérgio Moro. O advogado, alvo de processos há sete anos, nunca tinha sido ouvido pela Justiça. Em depoimento, nesta segunda-feira, a 13ª Vara Federal de Curitiba, Tacla Duran disse que é vítima de perseguição desde o início da operação. O processo penal aqui tem dois objetivos. Seria a repatriação e a persecução penal. O senhor foi contra, o doutor foi contra a repatriação e o doutor quer me processar na Espanha, ao mesmo tempo que tenta me citar. Então, assim, realmente eu não sei o que o Ministério Público quer, além de me perseguir, que é o que aconteceu aqui por anos. Se é o caso de tocar ação penal, nós vamos defender, vamos fazer. O que estava acontecendo não era um processo normal. Era um bullying processual, onde me fizeram ser processados, pelo mesmo fato, em cinco países, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extortido. Além de acusar Deltan Dallagnol de assédio, Tacla Duran apresentou documentos que comprovariam uma tentativa de extorsão feita por duas pessoas que agiram em coluio com o então juiz Sérgio Moro. Dentro das minhas atividades, eu fui vice-presidente jurídico do Sindicato de Hotéis de São Paulo. Está certo? E o seu Zucoloto e o seu Fábio Aguaio, que é cabo eleitoral do Sérgio Moro, foram lá vender o escritório de advocacia do Moro. Todo mundo sabe, no mundo jurídico, inclusive quando eu contratava o escritório para a Odebrecht, que eu trabalhei lá, que isso é uma prática comercial ali, praticada, doutor. E porque eu não aceitei, eu não aceitei ser extortido e falar o português claro, que ele gosta de linguajar de cadeia, ser arregado, é que eu fui perseguido até hoje. E Fábio Aguaio, o que ele é? Um cabo eleitoral? Fábio Aguaio é conhecido aí em Curitiba como cabo eleitoral do Sérgio Moro. E o outro Zucoloto, o que é do Sérgio Moro? Sócio, né? Porque ele é casado em comunhão de bens. Diante das acusações, o juiz Eduardo Apil decidiu se afastar do processo que vai tramitar no STF e encaminhar as denúncias para investigação da Polícia Federal. A partir de agora, eu me desligo desse processo, porque aí há uma menção a pessoas com foro privilegiado, no caso, tanto do senador Sérgio Moro, quanto do deputado federal Delton da Lanhol, então eu estou, como há uma menção a extorsão envolvendo Zucoloto e outras pessoas, eu me desligo e agora, então, quem conduz essa questão, até para não criar um impedimento meu, é a Polícia Federal e está em excelentes mãos, diga-se que passar. Eu estive na posse agora do novo superintendente na terça-feira passada, salvo engano, e também estava o doutor Andrei, que é o diretor-geral. Olha, um discurso muito bonito de ambos, republicano, defendendo uma atuação em pessoal, a partidária, neutra, então foi um discurso encantador, eu posso lhes afiançar, que está em muito boas mãos, republicana as mãos, agora com a formação atual da nossa Polícia Federal. Mais um kit de joias foi descoberto em poder de Jair Bolsonaro. O Estadão teve acesso a documentos e fotos que mostram o presente oferecido pelo governo da Arábia Saudita. De acordo com reportagem, Bolsonaro recebeu o kit em 2019. O conjunto de joias tem um relógio da marca Rolex, de ouro branco cravejado de diamantes, uma caneta da marca Chopar, prateada com pedras encrustadas, um par de abotoaduras em ouro branco cravejados de brilhante e diamantes, um anel em ouro branco com um diamante no centro e um tipo de rosário árabe feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes. Bolsonaro voltou com o conjunto de joias para o Brasil e deu ordens para que os itens fossem levados a seu acervo privado, o que foi confirmado no dia 8 de novembro de 2019 pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência. No ano passado, então, o presidente daria novas ordens, desta vez para ter o conjunto fisicamente em suas mãos. Isso ocorreu no dia 6 de junho de 2022. E a análise dessas notícias você confere ao vivo a partir das 3 horas da tarde no programa Bom Para Todos aqui na TVT. Música 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 Música